Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Maniaque da imaça, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra apagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Maniaque da imaça, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra apagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Legenda Adriana Zanotto Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade E vi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer que tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só achei você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me construir Quero de novo teu beijo Até minha sede ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amadas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Amo você, já dá pra ver que meu olhar diz tudo Meu coração não fala, fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver, já andei tantas léguas de saudade E vi em busca da felicidade Fazendo tudo pra não te perder E o bem querer que tomou conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso só achei você Saiba que quando eu te vejo O fogo do desejo quer me construir Quero de novo teu beijo Basta minha sede ficar junto a ti Não me venha com palavras Com frases amadas Qualquer coisa assim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Porque seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim E você sente saudade de mim E você sente saudade? Qualquer coisa assim Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe isto que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velhom e a manga vira Quem é você pra derramar meu monguzá? Eu me criei ouvindo o toque do marfelo na poeira Ninguém melhor que mestre asbaldo na madeira Com sua arte criou muito mágidez Eu me criei batando a fome com tareca e mariola Fazendo versos bem bilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassourão Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe isto que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velhão e a malgambira Quem é você pra derramar meu bom curzão Eu me criei ouvindo o toque do marfelo na poeira Ninguém melhor que mestre asbaldo na madeira Com sua arte criou muito mágidez Eu me criei Eu me criei matando a fome com tareque e mariola Fazendo o verso bendilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassourão Eu me criei ouvindo o toque do passarinho das poeira Ninguém melhor que mestre asbaldo na madeira Com sua arte criou muito mágidez Eu me criei Matando a fome com tareque e mariola Fazendo o verso bendilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassourão tous seis anos Eu me criei Eu te abençoe Eu te abençoe Eu me criei Eu te abençoe Eu fariro Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Guardo na lembrança a cor do vestido dela Eu tô roendo, tô cheio de saudade, meu amor Tô caridade, bote o rosto na janela Eu tô roendo, tô cheio de saudade, meu amor Tô caridade, bote o rosto na janela Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, deu adeus e foi embora A solidão me devora, agora eu tô roendo sim Traga de volta a minha felicidade Abra o sorriso, cheira do arroz de caminho Aceita a dança, solta a trança e joga o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Aceita a dança, solta a trança e joga o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro Caia, 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 caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro Caia por cima de mim Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Eu guardo na lembrança a cor do vestido dela Eu tô roendo, tô cheirinho de saudade Meu amor, por caridade, bote o rosto na janela Eu tô roendo, tô cheirinho de saudade Meu amor, por caridade, bote o rosto na janela Eu não aguento tanta ausência Tanta dor, parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, deu adeus e foi embora Solidão me devora, agora eu tô roendo sim Traga de volta a minha felicidade Abra o sorriso, cheira do arroz de caminho Aceita a dança, solta a trança e joga o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Aceita a dança, solta a trança e joga o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro Caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca de um amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Eu não sinto ninguém com o desejo Se todo mundo tem a marca de um amor Ai, tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Há quem diga que tem amor diferente Que amarra a gente pelo jeito de olhar Quanto mais quente, mais fogoso é duvidoso E o mais gostoso bota a gente pra chorar Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca de um amor Ai, tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Há quem diga que tem amor diferente Que amarra a gente pelo jeito de olhar Quando mais quente, mais fogoso é duvidoso E o mais gostoso bota a gente pra chorar Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca de um amor Se todo mundo tem a marca de um amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca de um amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca de um amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém que não dá a ver com a minha dor O meu lamento, ninguém não pode dar jeito Que todo mundo tenha barra de amor Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra todo na parede de amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse frente você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece A minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse prédio você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e goia-bo E eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mala e cuia, amor E eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e recebei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra tudo na parede e amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse frete você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse frete você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cuia, amor E eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mala e cuia, amor E eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo E não vai ser maltratado Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir novamente Você gosta magro da saudade e do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo pra ganhar, virou a mesa E como prêmio conquistou meu coração O que será que fez você chegar assim tão divancinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E me encontrou Me encontrou Me encontrou a porta aberta sem ferro e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me enganhou E será que fez você chegar assim tão divancinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E me encontrou E me encontrou a porta aberta sem ferro e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você asustou E me encontrou E me encontrou Você entrou Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir novamente Gostar mago da saudade e do sofrer Aí você se aproveitou dessa fraqueza Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo pra ganhar, virou a mesa E como prêmio conquistou meu coração O que será que fez você chegar assim tão divancinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E me encontrou A porta aberta sem ferro e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você apostou tudo e me enganhou O que será que fez você chegar assim tão divancinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E me encontrou A porta aberta sem ferro e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Aí você asustou e me enganhou Música 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 Não sou profeta nem tampouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida tira o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console o cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero de um olhar de uma criança Com a quantidade fecha os olhos pra não ver Televisão e fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome no poder Morre com sede e bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Morre com sede e bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Não sou profeta nem tão pouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Com um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida tira o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso tem poesia Que console o cantador A natureza da fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero de um olhar de uma criança Com a quantidade fecha os olhos pra não ver Televisão e fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome no poder Morre com sede e bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Morre com sede e bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Mas tenho culpa porque sou filho do dono Minha mãe É sempre assim, me deixa louco e de repente vai embora Mas o que quer com a minha vida e joga fora Como se o tempo fosse um lenço de papel Me faz sofrer, só que também porque o amor é uma loucura Por mais que tente essa saudade não tem cura E um grande amor nem todo dia cai do céu É sempre assim, me ensina, deixa o nosso amor viver em paz Se eu tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender É sempre assim, me ensina, deixa o nosso amor viver em paz Se eu tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender Pode falar, me machucar, me derrubar dessa ladeira Meu coração não tem medida e nem porteira Mas sempre soube te guardar dentro de mim Pode gritar, pra todo mundo que você já me esqueceu Pode pisar meu coração que é só seu Eu vou correr dizendo amor, é sempre assim É sempre assim, me deixa louco e de repente vai embora Mas o que quer com a minha vida e joga fora Como se o tempo fosse um lenço de papel Me faz sofrer, só que também porque o amor é uma loucura Por mais que tente essa saudade não tem cura E um grande amor nem todo dia cai do céu É sempre assim, me ensina, deixa o nosso amor viver em paz Se eu tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender É sempre assim, você não deixa o nosso amor viver em paz Se eu tanto fiz, você diz que tanto faz O mundo ensina e você não quer aprender Pode falar, me machucar, me derrubar dessa ladeira Meu coração não tem medida e nem porteira Mas sempre soube te guardar dentro de mim Pode gritar, pra todo mundo que você já me esqueceu Pode pisar meu coração que é só seu Eu vou correr dizendo amor, é sempre assim Pode falar, me machucar, me derrubar dessa ladeira Meu coração não tem medida e nem porteira Mas sempre soube te guardar dentro de mim Pode gritar, pra todo mundo que você já me esqueceu Pode pisar meu coração que é só seu Eu vou correr dizendo amor, é sempre assim Música 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 Já bem montada em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Ó meu vaqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Eu estou sempre onde ele estava, ó vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu pinhão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro eu quero seu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi E você valeu boi, meu vaqueiro Eu estou sempre onde ele estava, ó vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu pinhão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro eu quero seu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu boi Na pista da paixão e valeu boi Meu amor, valeu boi Meu calor, valeu boi Eu vou ser valeu boi Meu vaqueiro Meu amor, valeu boi Eu calor, valeu boi Eu vou ser valeu boi Meu vaqueiro Sensando Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem